A que sabe agora Tua boca, cor de amora Antes de amadurecer No brancor dos desejos Quando se desfazem beijos É fruto de enlouquecer No brancor dos desejos Quando se desfazem beijos É fruto de enlouquecer A tua boca é um verso Mistério do universo Constelação infinita Queima com o sol na pele Sabe a mesura do mel É a rima mais bonita Queima com o sol na pele Sabe a mesura do mel É a rima mais bonita Seja sempre a tua boca A carícia quase louca É a rima mais bonita E seja pela vida fora Tua boca, cor de amora 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 E a rima mais bonita É a rima mais bonita E até a rima mais bonita